Olá, meu nome é Newton Bula, estamos aqui no YouTube e no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E olha que assunto importante, eu vou falar pra você nesse vídeo, de maneira simples e fácil e rápida, quatro coisas, no mínimo, quatro coisas que estão atrapalhando, acabando, diminuindo com a sua testosterona. Seus níveis hormonais de testosterona estão diminuindo. Quer saber quatro coisas que você pode estar fazendo e nem sabe? Por isso eu vim aqui te ajudar a esclarecer aqui nesse vídeo. Vou falar quais são essas quatro coisas, mas antes, rapidamente, só peço a gentileza de você clicar aí no curtir. Já clicou? Agradeço imensamente a sua inscrição aqui no Ara de Treino, clicando no sininho de notificações pra você receber vídeos diariamente aí no seu celular. Quer ganhar um presente todo dia? É só ativar as notificações. Vamos lá, seguindo aqui o roteiro. Primeira variável, primeira coisa que você pode estar fazendo e tá caindo sua testosterona. Qual é? Treinar demais. Tem gente que mora na academia, fica duas, três horas treinando. Então, isso certamente é altamente catabólico. É estressante, aumenta muito o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. E certamente quando o estresse é elevado, o cortisol é elevado, diminui a nossa testosterona. Então, o volume demais, treino demais, morar na academia, duas, três horas por treino, é treino demais. Sem falar que quem treina três horas, tá treinando leve, tá treinando fraco. Quem treina intensamente, uma hora, uma hora e quinze, uma hora e meia, no máximo, é mais que o suficiente. Segundo erro, segunda variável, segunda coisa que você pode estar fazendo e cair nos seus níveis hormonais. Grande déficit calórico, grande dívida calórica. Tá passando fome, não tá comendo carboidrato. E principalmente, além de passar fome, não tá comendo gordura saudável. Então, até 20% da sua dieta, da nossa dieta, deve ser de uma gordura saudável. Tem gente que passa fome, quem passa fome não constrói massa muscular, cai testosterona, sim. Cai o metabolismo e tem mais facilidade pra engordar. Não se constrói músculo passando fome. Quem faz déficit calórico agressivo e intenso, acaba o quê? Correndo o risco, inclusive, maior de perder massa muscular. Terceiro erro, terceira coisa que você pode estar fazendo e caindo sua testosterona. É o quê? Dormindo mal. Dormindo mal. Quem dorme pouco, cai os níveis hormonais. Se você dorme só cinco horas, comparado com pessoas que dormem sete, muito provavelmente sua testosterona é 20% mais baixa do que poderia ser. Tem vários, muitos estudos que já provaram. Quem dorme só cinco horas tem, em média, 20% menos testosterona que homens que dormem sete horas por noite. Quantas horas por noite você dorme? Escreva aí nos comentários. Quarto erro. Açúcar. Açúcar refinado. Evite o açúcar. Corte o açúcar. Sinta mais o sabor dos alimentos. Vai aprimorando o seu paladar. Açúcar aumenta o quê? Gordura visceral, gordura abdominal. E cai testosterona. Corte o açúcar. Elimine o açúcar da sua vida. O açúcar branco. O açúcar refinado. Ele vai, sim, ingerir calorias nessa pessoa. Vai aumentar a resistência à insulina. Tem uma grande chance de virar diabética. Vai, sim, aumentar a gordura abdominal. Vai estimular a aromatase, que é uma enzima que vai converter a sua testosterona em estradiol. Então, sim, o açúcar aumenta a gordura abdominal. Tem uma grande chance da pessoa ter resistência à insulina. Prejudica o metabolismo. Prejudica o ganho de massa muscular. Aumenta a probabilidade de câncer de próstata. E ainda cai testosterona. Cai massa muscular. Cai metabolismo. Então, isso é o que promove o excesso de açúcar. Vai diminuindo gradativamente o açúcar da sua alimentação. Invista na sua saúde. Cuide bem do seu corpo. Você ainda mora nele. Nós somos o que comemos, o que treinamos, o que bebemos, o que dormimos. Invista na sua saúde. Uma hora de treino representa apenas 4% de 24 horas. Você tem 4% do seu dia para você. Duas vezes por semana, três vezes por semana. Parabéns. Curtiu? Já fez a inscrição aqui no Hora de Treino? Compartilhe esse vídeo. Compartilhe e ajude mais pessoas a receber informação de qualidade. gratuitamente aí no seu celular. Meu nome é Newton Nunes. Um grande abraço. E até, você já sabe, o próximo vídeo.